Olha aqui gente, hoje é domingo, o que o senhor está fazendo aqui o seu Elton? Esse aqui é meu sobrinho lá de Rio Preto, nunca veio em uma feira do rolo Nunca, e vai no filme também, vai participar do filme Acabei de comprar a câmera Gente, olha aqui, ó Olho usado ele me... Cíntio, olha aqui, o que você tem a dizer desse óleo que ele comprou O filme vai ser agora ainda Vai ser no meio do ano agora, opa E essa câmera aqui vai fazer as cenas pequenas Os make-up Janeiro ou fevereiro? Fevereiro né, filho? Fevereiro, opa, se Deus quiser Gente, chegou mais um artista do filme aqui Cena do filme Cena do filme aqui, gente Aqui tem os artistas reunidos Aqui vai ser o cenário Cenário da primeira cena Aqui vai ser aonde? A parte que vai passar, né? Isso O comprador que não compra nada Tchau, tchau.